Olá, a decoração hoje é com essas latinhas. Vou iniciar colando o tecido aqui na lata. Depois eu vou colar um EVA com glitter aqui na tampa. E essa pedra acrílica eu vou usar como puxador. E a próxima etapa desse trabalho é forrar uma caixinha de papelão com esse EVA pink. Aqui forrei por dentro e por fora e ficou assim. Agora nós vamos fazer uma decoração aqui para esconder essa parte onde tem o papelão. Então por isso eu vou usar essa fita aqui de passamanaria. E agora que a minha caixinha já está pronta, eu vou decorá-la. E para isso eu separei aqui umas mini rosinhas, vou colocar aqui na frente. E também vou usar pedras acrílicas um pouquinho menor do que aquelas que eu usei nos puxadores. E como vocês amam ideias com kit higiene, eu sempre estou trazendo ideias diferentes. Olha só que gracinha que ficou esse projeto e olha só a combinação das cores. Que lindo! Se você gostou dessa ideia e quer ver mais ideias assim, não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Um super beijo!